Estou chegando hoje aqui para fazer um vídeo que eu já queria fazer há algum tempo, que é um vídeo maquiando com uma só marca e a marca em questão é o Boticário, como vocês puderem conferir aí no título do vídeo, então no vídeo de hoje eu vou fazer a minha maquiagem com vocês só usando produtos de Boticário, alguns vocês já viram em vídeos, outros são novos, nunca apareceram, enfim, a gente vai brincar junto, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de clicar aqui embaixo no joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações e me segue no Instagram arroba la lili e arroba embelezei, tá bom? Então bora lá começar a fazer essa maquiagem? Bom, o primeiro passo, obviamente, é que mesmo com cabelo curto, tem um cabelo aqui que atrapalha, então vamos prender este cabelo Tá? Eu vou começar com o primer, eu tenho uma amostra de um primer da Make B, que é o primer facial de alta definição Eu acho que este daqui é o primer antigo, então eu vou usar esta amostrinha, tá? É um produto que parece um creminho, ó gente, bem branquinho Então eu vou aplicar ele É que não diz qual a função, só que ele é um primer de alta definição, então eu acho que ele deve melhorar a leitura da pele na câmera Sabe? Melhorar a leitura da câmera faz da pele Vou aplicar Câmera aplicado, eu vou aplicar agora a base, tá? A base que eu tenho é a Coloradapt de Make B Essa foi a segunda base da marca, né? Da Mimiline Da Mimiline, ó, que louca, da Boticário que eu testei na vida A primeira foi da Intense E eles reformularam, bom de vontade de testar a nova da Intense Mas só tem a Make B, então vai ser essa daqui Não sou muito fã dessa base Porque apesar dela ser levezinha, ela não seca, sabe? Então ela fica com acabamento meio brilhoso E aí nem sempre eu tô afim de ficar com a pele super natural, sabe? E ela acaba me forçando a ter que aplicar pó E eu não gosto de aplicar pó logo quando eu faço a pele Eu gosto de aplicar o pó só quando a minha pele pede, sabe? Só depois de umas horas Mas com essa base, ui, não tem jeito Então deixa eu pegar aqui um espelhinho E aplicar Preciso dizer que essa base Ela não tem um acabamento sequinho Então ela não fica mate Ela fica com uma pele com bicho Então se você não gosta, não vai rolar E assim, pra o verão o vício fica demais, sabe? Parece que você tá com a cara molhada Por isso que tem que selar Pro outono eu acho que até rola você usar ela sozinha, tá? E assim, ela não tem muita cobertura É uma cobertura bem levezinha mesmo Ótima pro dia a dia E tem fator de proteção 20 Mas como ela é bem leve Bem fluida Eu acho que eu não te aconselho a confiar muito, tá? Eu vou aplicar Agora o corretivo Eu tenho dois corretivos Um que é a versão antiga e a versão nova Todos os dois da linha Intense, tá? Eu gosto mais desse daqui Porque ele é cremoso Do que desse daqui Esse daqui ele tem um tom meio alaranjado Então eu vou passar primeiro esse daqui Meio que pra dar uma uniformizada no tom da minha pálpebra E depois eu aplico o outro que eu gosto Que é a versão antiga do corretivo da Intense Eu acho que foi uma grande besteira O boticário, tipo, tirar aquele corretivo de linha Porque ele é maravilhoso, sabe? E esse daqui não é muito legal Tanto que eu nem uso muito, sabe? Ó, fora que o tom dele é um tom muito Negativo pra pele negra, sabe? E esse é o tom pra pele negra É um dos tons mais claros Ele é puxado pro fundo Ele tem um fundo rosado E eu acho que isso não Não é legal, sabe? Ele é muito molhado também Vou aplicar pro cima O que eu gosto Que é esse daqui da Intense Que saiu de linha Mas você ainda consegue, assim, achar alguns tons À venda no site do boticário Além de eu achar a cor dele melhor A cobertura também é melhor E a consistência Nossa, pra pele oleosa Apesar dele ser um corretivo cremoso Ele é maravilhoso Eu não gosto muito de corretivo cremoso Mas esse daqui, tipo Eu amo, sabe? Tanto que eu pôr com o meu Tipo Super Vou aplicar pó O pó que eu tenho aqui É o pó translúcido Tá? Da Intense Ele é branquinho Tá? Eu gosto muito de pó De pó translúcido Mas eu prefiro pó translúcido Quando é assim Compacto Eu não gosto muito do solto, não Porque eu acho que faz muita Melequeira, sabe? Não dá pra mim E eu vou aplicar ele na pálpebra Pra, sei lá, esses dois corretivos Que eu tinha aplicado antes Dar uma iluminada também Como eu não confio muito nessa base Pra dias muito quentes Eu vou dar uma salada nela Com pó translúcido, tá? Pra quem gosta de produto Com textura mais fininha Esse pó compacto Esse pó translúcido compacto Da Intense Ele é muito bom Ele tem uma textura bem legal Ele é bem fininho mesmo, tá? Sobrancelhas Vamos só pentear Porque, né? Não temos nada De sobrancelhas De um boticário Então vamos Só pentear Pra tirar o pó Olhos Ah, não Eu tenho um Eu tenho um produto Pra aplicar Abaixo da sobrancelha Pra iluminar Tenho um produto? Tenho Vou usar essa paleta aqui More Than Age De Make B E como ainda não lançaram Nenhuma coleção nova De Make B Até o momento Eu acredito Que vocês ainda Consigam Achar essa paleta E ela é muito boa Sabe? Vale super a pena Vou aplicar um pouquinho Da sombra iluminadora Aqui abaixo Da sobrancelha Pronto Eu tenho algumas sombras Pra usar Eu tenho essa paleta Que eu já mostrei E tenho essas duas sombras Bem antigas Da Intense Que eu gosto bastante Essa daqui Cor 36 E essa daqui Que é uma Com cor Uma talpe Uma cor de rato É a cor 37 É a que eu mais uso Assim Eu adoro essa sombra Bom Eu vou fazer um côncavo Primeiro Né E vai ser o único Único produto Que eu não vou usar Ah não Acho que eu vou usar Essa daqui mesmo Vai dizer que eu não ia usar Mas eu vou Acho que eu não pincel Pronto Pronto Preciso de esfumar E vou esfumar Essa sombra aqui No côncavo Isso foi meio a sombra Marronzinha aqui no côncavo E agora eu vou aplicar Com o cão Normal Né Essa sombra Daqui de cima Não Já sei Vou usar outra Vou usar aquela Que eu gosto Essa daqui A número 36 É Vou aplicar um primer Tá Pra sombras Se você Achei Vou aplicar o primer Pra olhos Da Make B Na pálpebra Apesar de gente Sempre Aplicar primer Às vezes eu gosto Ficar mais intenso Pronto Tá Amém. Espero que fique bom. E aplicar essa daqui, que eu passei aqui embaixo, no cantinho interno. Aplicar com esse pincel, tá? Pronto. Não lacrimejei hoje. Aqui é milagre. Passar esse lápis preto. Esse daqui foi edição limitada da linha Ketsam, um delineador lápis, mas a marca tem outros bem legais. Inclusive eu tenho um da Intense que eu também gosto. Mas o que eu tinha não e uso acabou e eu não ia abrir outro, né? Então eu vou passar esse daqui da Ketsam mesmo, tá? Pronto. Poderia fazer delineado? Poderia, mas estou lacrimejando há bastante tempo. Olhos bem sensíveis e não estou afim de, tipo, brincar com o delineador. Não estou afim de correr riscos. Blush. Blush, tem um blush líquido, mas esse daqui era bom eu usar antes de ter aplicado o pó, né? Temos esse blush, Baked Mineral. E temos dois blushes da Intense que são trios, né? E que meio que já saíram de linha. Estão bonitos, mas não tem mais. Então eu acho que eu vou nesse daqui, tá? Que ainda tem e que, tipo, foi favorito da penteadeira cápsula e do mês que passou. Sorrisinho de menina amiga pra dar um glow. Eu gosto do glow alegria que esse blush dá, tipo. E foi bom eu ter escolhido ele porque como o iluminador que eu tenho é um iluminador líquido e eu não sei se eu estou muito afim de usar. Ele, pelo menos, né, já dá um brilhinho assim e disfarça a falta de iluminador. Se bem que eu também poderia usar essa sombra, né? Deixa eu ver se eu quiser usar essa sombra que tem aqui como iluminador. Ó, essa sombra. Deixa eu ver se rola. Não sei, acho que vai ficar pesado. Vamos tentar aplicar aqui. Enfim. A máscara eu vou usar essa 3 em 1. Alonga e define de Intense. Todo mundo fala que essa máscara é ótima. Tem a nova, eu queria a nova, mas eu não achei em loja nenhuma. Então, a segunda melhor atualmente é essa daqui, que era antes a primeira melhor. Então, eu vou testar ela. Eu gosto de passar 3 camadas nos cílios. E eu cravo bem lá no fundo. E fazendo assim. Isso ajuda a deixar os cílios mais alongados e também mais curvados. Pronto, 360 mil máscaras de pós. Na verdade, mil passadas, mil camadas de pós. Estávamos com os cílios. Bem melhor. Sim, bem melhor. Bom, batom. Batom eu tenho alguns. Eu tenho 3 em bala e um líquido. E, enfim, né. Tenho esse daqui, que é o 360, que bem cheguei exótico. E não, vai rolar. Tenho o Cosmic Brown, da Make B, que é um marrom com brilhinhos verdes. E ele é um acabamento meio translúcido. Tenho o 360, que é aquele vermelho bafônico, incônico. E tenho o líquido mate, esse daqui, que é a cor Chic. Estou mais tentada a aplicar esse daqui, o Chic, porque é um tom de vermelho mais fechado, vermelho que eu gosto. E nem que eu não gosto de 360, eu gosto de 360. Fora que, assim, o marrom é legal, mas só que como já tem muito brilho, acho que vou ficar muito carnavalês, que eu não tô afim. E o outro é o seguinte. Então, vamos de batom Chic. A fórmula desse batom é muito boa, cara. Sério. É um dos melhores batons líquidos que eu já testei, assim. E tem preço bem acessível. Então, vamos lá. Pronto. Batonzão vermelho aplicado. E... É o resultado, né? Este é o resultado deste vídeo, desta maquiagem, usando só produtos de oboticário. Então, se você gostou, já sabe, deixa aí o seu joinha, dá, dá like no vídeo, compartilha. E o que eu tenho a dizer? Os produtos que eu mostrei aqui, quais eu mais gosto, quais eu acho que super vale a pena você conhecer de oboticário. Batons, sempre, porque tem custo-benefício muito bom. Principalmente os batons líquidos. A oboticário produz batons, assim, excelentes. Que são muito bons, tem uma boa duração, resistência, cores lindas. Então, batons eu super indico. As sombras também. As sombras de brilho têm muita pigmentação, entregam brilho mesmo. Gosto bastante. O que mais? Ah, uma coisa que eu não falei, mas que eu acho que vale a pena. Delineador e lápis também de olho. Foi um dos produtos que eu testei, que eu gostei bastante. O primer de sombras deles também são muito bons e eu também super indico, tá bom? Então, é isso. Esse foi o resultado deste vídeo, desta maquiagem, usando só produtos do oboticário. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba lalili e arroba embelezem, no Instagram de beleza, tá bom? Beijos e tchau!